Pedro e Esther foram para Nova York em busca de um sonho. Enfrenta a realidade, o futuro da gente é aqui. Um casal apaixonado, vivendo uma crise na hora de voltar. Mas a gente só veio pra assuntar dinheiro. Fui pensando em voltar, que eu consegui suportar a cada minuto. Vem aí, de Gilberto Braga. Pátria Minha, a próxima novela das oito. Estreia dia 18. Globo e você, tudo a ver.